O destino queria que eu fosse um peão, um vaqueiro, um mateiro Mas um dia eu pensei que podia e queria ser um marinheiro Na viagem da vida vivi aventuras e amores primeiros Fui nesse compasso, cavalgando mares, estreitando laços Quando o amor se vai, outro logo vem Depois contam histórias, narrando seus peitos pela vida fora Quando o amor se vai, outro logo vem Depois contam histórias, narrando seus peitos pela vida fora Por esses caminhos que o amor e a intriga viajam colados A paixão e o ciúme por serem contidos viajam calados E a gente revira esse mundo, no fundo tá tudo acertado O futuro acontece, no mesmo momento se entrega ao passado Quando o amor se vai, outro logo vem Depois contam histórias, narrando seus peitos pela vida fora Quando o amor se vai, outro logo vem Depois contam histórias, no mesmo momento se vai, outro logo vem Depois contam histórias, narrando seus peitos pela vida fora Vou por esses caminhos, no mesmo momento se vai, outro logo vem Vou por esses caminhos que o amor e a intriga viajam colados A paixão e o ciúme por serem contidos viajam calados E a gente revira esse mundo, no fundo tá tudo acertado O futuro acontece, no mesmo momento se entrega ao passado Quando o amor se vai, outro logo vem Depois contando histórias, narrando seus feitos pela vida fora Quando o amor se vai, outro logo vem Depois contando histórias, narrando seus feitos pela vida fora O padre então me falou, eu não posso aceitar Os milagres que Deus faz, só alguém pode pagar Se foi esse o seu desejo, caridão o seu mundo A fileira criatura que na estrada apareceu A velha lembrou, me arrependeu Você é uma pobre preta, sim, comigo, mas ela deu Mais alante a velha é repreendida Seu signo, meu resto aqui Guarde a flor, és toda a vida A frentinha que eu servi É a criança sertaneja, é a fé do povo brasileiro, a fé da nossa gente Com a propaganda de desenvolvimento de Minas Gerais Passando por aqui, com o Demig e Minas Gerais, governo de todos Nossa equipe está distribuindo aí Tá legal Hora triste foi aqui Posso te tocar com um beijo Você pode se esmentir Tudo está dentro de mim Você pode se esmentir Você pode se esmentir E aí 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 E eu ando de pé no chão, vivo por cima da praça Quem não gosta de viola? Tem alguém que não gosta de viola? Tem? Vamos botar a mão aí, por favor Tem? Quem aí, ó Quem não põe o pé lá em casa? A viola tá timida, o cantador tá de pé Quem não gosta de viola? Brasileiro bom não é Chora a viola O rio que bruxa na roleta Sabe que o que pegava cobra Já pode de borboleta Se ele casse com o seu menino Me ia pintar tabuleiro Eu tiro a roça do ar, sua lavoura E mora E o morre para a dor Eu corto ele na espora E a mulher na moradeira Eu passo por irmã e mora Bem, acompanhmarkt Em prisão herino sente No fundo de uma prisão Em, nos nasceu o senhor Música 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 É um prazer mesmo estar aqui com vocês! A noite bateu na porta, parece que sente medo Veio fugida dos ventos, arrepiou meus cabelos Hoje eu fico em Micaça, hoje eu não vou a Curvelo As árvores desabarão, como se fossem avoredos As águas inundarão, abalarão os rochedos Os deuses das trovoadas, trovoarão nos terreiros Nesse escurão eu não vejo, o mundo é um grande segredo Nesse escurão eu não vejo, o mundo é um grande segredo Mas hoje não, hoje eu fico Hoje não, hoje eu fico Hoje eu fico em Micaça, hoje eu não vou a Curvelo Hoje eu fico em Micaça, hoje eu não vou a Curvelo Desculpe moça bonita, o chuvarão veio cedo A cara da tempestade anunciou seu enredo Haverão dificuldades pelas veredas do tempo Haverão dificuldades pelas veredas do tempo E se amanhã fizer sol Eu partirei logo cedo E enfrentarei a cavalo Os encharcados lameiros Velocidade da flecha Na precisão do lanceiro Chegarei antes que o dia Esfrio seu travesseiro Chegarei antes que o dia Esfrio seu travesseiro Mas hoje não, hoje eu fico Hoje não, hoje eu fico Em Micaça Hoje eu não vou a Curvelo Hoje eu fico em Micaça Hoje eu não vou a Curvelo A Câmara amada Representa uma saudade Nestes versos tão sinceros Minha velha, teu amor Foi lá no sertão de Goiás Pelas viagens que nós fazia a ele Meu companheiro Eu sinto uma tristeza Uma vontade de chorar Me alembrando daqueles tempos Que não mais há de voltar Apesar de eu ser patrão Que eu tinha no coração O amigo Chico Mineiro Caboclo bom, decidido Na viola era todo líder A pião dos Goiadeiros Hoje me lembro com saudade Das nossas viagens emotim Trazemos mais de dez anos Entrando morado E comprando por esse rincão sem fim Caboclo de na cadeirinha Porém chegou o dia Que Chico apartou-se de mim Beleza Mais uma, tanto palavras Agora a gente tem que gostar Foi lá no sertão de Goiás Também foi nunca partaz Viaja é paz muito fria Pra chegar em um fim Pra onde nós passamos a noite A nossa cultura nunca vai acabar A nossa cultura nunca vai acabar A nossa cultura nunca vai acabar Vamos ser que Eu trouxe a gente mesmo Valeu gente Obrigado gente Obrigado gente Obrigado Até a próxima vocês fizeram Valeu Vem mais aí Você está no segundo encontro de Violeiros de Barco Aceira Atenção galera da moda de Viola Um, dois e... Eeeeeeeeeeee Quem vem aqui é a pastora. O que é a pastora.